E aí, a gente é a Buenos Aires pra lá, pra ação esquerda aí, esquerda Buenos Aires, e nós continuamos aqui, e lá tá a fábrica da Toyota, que eu falei, é o posto do Axion, essa é uma rede de posto que a gente abastece, tanto os dois, tanto o YPF, quanto esse Axion aí, dá pra ir também por Buenos Aires aqui, mas ali na frente tem que pegar o viaduto à esquerda, essa é uma rede de posto que a gente abastece também, gente, a gente vai descendo aqui, ali ó, já é a fábrica da Toyota, olha o tamanho da fábrica da Toyota, eu me impressionei o dia que eu vi pra trás, é muito grande, na verdade aquela rotatória de trás ali é só pra cortar um caminho, né, pra encurtar o caminho, na verdade, né, mas ali você pega também ela também pra ir pra Buenos Aires. Olha só, gente, o tamanho da fábrica da Toyota. Começa ela, gente, é muito grande. Aqui a estrada também é um coisa, um buracado, hein, um buraquinho aí pra se atrapalhar, né, né. Olha aí, gente, o tamanho da fábrica, né, ela vai acabar lá naquela do viaduto. E aí é muito grande, gente. E aí é o outro posto que eu falei, ó, YPRF aí, a mesma rede daquele lá que eu tava me tratando lá, né, E aí é o tamanho da fábrica da Toyota aí, gente, olha só. Aí é o posto, o outro posto. E nós segue reto, sentido Solis, São Antônio de Areco, aí Campana, Buenos Aires, São Nicolás, Rosário. Aí, ó. E nós segue reto, Rosário à direita, Buenos Aires à esquerda e nós segue reto. Sentido São Antônio de Areco, Solis. E lá nós pegamos às sete e depois, não sei se meu colega vai querer dormir por aqui, pra frente aí, e nós seguimos. Aí a ruta sete lá são mil e poucos quilômetros, quase mil e quinhentos até Chile. Tá bom, meus queridos? Então vamos seguir a viagem, beleza? Mais um videozinho. E aí é um carregamento Fuscal da Toyota, gente, ó. Aí, ó, as cegonhas. Aí, a cidade da cegonha, gente, ó. Só carro aí, cegonha, ó. É só, gente. A Furlong, aí, a Furlong vai muito pra São Paulo, aí, ó. Sai tudo daí, gente, os veículos aí, ó. Aí, ó. Mais carro, mais carro, mais carro, ó. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.